Bom, e encerrando os eventos da programação de 111 anos da emancipação política administrativa de Arceburgo, hoje eu vou falar com o vereador Nardo, o Reginaldo Carvalho, que vai trazer uma programação pra gente. Eu tô sabendo que tem encontro de carros, tudo aqui na praça, doutor Herculano de Paula Borges, é com ele que eu vou falar agora. Ô Nardo, como o Felipe e o VP comentaram já com a gente, uma programação extensa aí no mês de agosto pra comemorarmos esses 111 anos de emancipação política administrativa e tem mais festa por aí. Brenda, primeiramente, obrigado pela presença de vocês, obrigado ao pessoal da TVD. Então, agosto é o mês de Arceburgo, como é junho também. O Felipe falou de alguns eventos culturais, o PP falou de alguns esportivos, mas não posso deixar de registrar aqui e aproveitar toda a população que está assistindo pra participar aqui em Arceburgo. No dia 14 de agosto vai acontecer o primeiro Motor Rock, que é um encontro de motociclistas e também pra quem é apaixonado de rock'n'roll, como eu, é claro, né? Só pra ter uma ideia, uma das bandas, serão três bandas, uma das bandas vai ser o Guns Roses Cover, uma banda bacana que vem apresentando em todo o Brasil, então é uma das bandas que vai fazer o show aqui. Isso no dia 14. No dia 20 acontece também o Arceburgo Mega Models, é um desfile de modas, que vai envolver crianças, adultos, as tendências da moda, né? E é claro também até lingerie, né? O pessoal gosta de ir lá ver as meninas, ver os meninos, um evento bacana. E no dia 21 é o encontro do Golpe Baixo. É uma galera que reuniu aqui, que gosta de andar baixo, gosta de carros rebaixados, então vai acontecer também no dia 21 o encontro de carro rebaixado. Todos esses eventos vinculados à Secretaria de Educação e, é claro, todos eles também no Calçadão Municipal. Isso aí, Leonardo. Lembrando ainda que essa programação fomenta o comércio da nossa cidade, né? Trazendo esse movimento para cá. Perfeitamente. O prefeito priorizou que seriam montados alguns comércios durante esses eventos, mas que esses comércios sejam só da cidade de Arceburgo. É uma forma de incentivar o comércio local. Então, quero aproveitar a oportunidade mais uma vez, convidar todos da região, Bococa e toda a região, para participar desses eventos culturais, desses eventos esportivos e também desses eventos aí, para quem é apaixonado de moto, quem é apaixonado de carro e quem gosta de modas também, para participar do Arceburgo Mega Modos. Vale ressaltar, Brenda, aproveitar a oportunidade, que no dia do agosto, o tropeiro vai ter também à noite o show com o João Pedro e Cristiano, a partir das 20 horas. Todos esses eventos que o Felipe falou, o Pepe falou, todos eles serão no Calçadão Municipal, ali embaixo, ali em frente do colégio, onde é montada a barraca principal da festa de São João Batista. Esse pessoal estava acostumado com a queima do alho em junho e não teve, então, essa oportunidade do pessoal vir nesse agosto tropeiro. Perfeito. Agosto tropeiro, quer dizer, o agosto tropeiro quer dizer que é ao gosto do tropeiro, aquelas comidas típicas, né? O feijão tropeiro, enfim, todas aquelas delícias, né? E o pessoal está todo mundo convidado para vir participar e saborear também. E lembrando que todos esses shows são gratuitamente. A Prefeitura preparou uma extensa programação, em parceria com a cidade, com o comércio, enfim, com o esporte e, é claro, todos eles vinculados na Secretaria de Educação. Isso aí, Leonardo. Essa é uma programação que foi preparada com muito carinho, mas lembrando ainda que tem a feira que acontece ali na praça todo final de semana. Sim. Olha só, no domingo que vai ter o encontro de rebaixado, vai ter o encontro de rebaixado na parte de cima e na parte de baixo a feira também. No outro domingo que vai ter o encontro de moto, vai estar tendo o encontro de moto na parte de cima e na parte de baixo a feira. Enfim, aproveitar também todo o pessoal e vim prestigiar a feira de Arceburgo todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Matriz. O pessoal está convidado. E qual que é o seu recado, Leonardo, para todos que estão nos assistindo? Olha, que venha divertir, que venha curtir Arceburgo, porque Arceburgo, como eu sempre digo, é a cidade das festas também. E logo vai ser dos empregos. Arceburgo, como eu sempre digo, é a cidade das festas também.